Vamo começar, mano, vamo ir! Este é o top DJ show do momento! Este é o top DJ show do momento! Vamo começar, vamo ir! Joga pra cima, joga pra cima! Só quem tá pijamanicendo, vamo ir! Sai do chão, sai do chão! 3, 2, 3, 2, 1, vai! Endoida! Endoida! Endoideci! Endoida! Bota pra tremer! Pra balançar! Isso que é vida! Vai! E os nossos terríveis também presentes comigo, abraço com todo carinho! O Hora Endoida que começou a pressão! E o nosso amor nunca viria! E a Cacinha Japa também tá endoidando tudo! Ela me falou que carrei e vi bebida que é bala! Quem vai chegar muito trem louco em casa? Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de caminha! E o que for magrinho eu me amarro, no pique que eu passo mal, naquele pique que eu passo mal! E aí meu parceiro Rodrigo, mano e doida garoto! Eu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo! Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo! O que? Feral soltando fogo e eu f***o! Fogo e eu f***o! Fogo e eu f***o! Bota pra cima! Bota pra cima! Fogo e eu f***o! Fogo e eu f***o! Fogo e eu f***o! B.J. B.I.I. 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 No chão na alpinha, na alpinha, na alpinha, na alpinha, na alpinha, no chão na alpinha… Bora meu parceiro Alambu Xôcha tamo junto garoto! E doidou, vai É pra sacudir É o Big Show, DJ Joga tudo Vai, 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 vai Quem não tem hora pra chegar em casa, vem comigo! Big Show Bota pra endoidar, bota pra endoidar Só quem vai chegar muito chapado em casa aí E aquela mulher que não depende de homem pra porra nenhuma dá um grito Marindoidou, marindoidou, garoto! Explode tudo, vai garoto! It's like my brother, it's all I do Sign in the show! Hello, hello 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 A escala está... 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 A escala... A escala está... A escala está... A escala está... A escala... A escala está... A escala está... A escala... A escala está... A escala está... A escala está... A escala... A escala está... A escala... 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 A escala...